Eu tenho um chevette velho Meus amigos apelidados de pau velho, meu carrão Mas eu não tô nem aí, muita gente não consegui Com esse meu chevetão Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam andando nesse pau velho Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam andando nesse pau velho E aí gostosona, quer uma carona aí no chevetão? Entra aí, vamos lá, vamos embora, vamos embora Todo mundo tira sarro quando eu chego no bailão E eu já vou encostando sete e quatro tubarão Eu abro porta-mala e sapeco um valeirão As mulheres se apaixonam e já me pedem carona pra andar no meu carrão Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam andando nesse pau velho Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam andando nesse pau velho Eu fiquei com uma gatinha que só anda de carrão Quando viu meu chevette ficou com a cara no chão Mas com muito jeitinho entrou no meu chevetão Andando com esse galnéio, tem carona no pau velho Ela foi achando pão Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam andando nesse pau velho Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam andando nesse pau velho E as mulheres se apaixonam e não me pedem carona no chão Eu dirijo com cuidado, se vejo uma curva eu freio E as mulheres se apaixonam e não me pedem carona no chão E as mulheres se apaixonam e não me pedem carona no chão A CIDADE NO BRASIL